E aí, galerinha, Newton Bonifácio falando. Newton Bonifácio? Ei, Newton Bonifácio! Newton Bonifácio! Problema com a equação do primeiro grau. O quíntuplo de um número, mais 15, é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Ora, pessoal, eu não sei quem é o número, eu vou chamar de x, ok? Então, se a questão fala, o quíntuplo é 5 vezes esse número, ou seja, 5 vezes x. Então, 5 vezes x mais 15 é igual ao dobro desse número. Então, vai ficar 2x adicionado de 45. Adicionado de 45. Então, vai ficar mais 45. Montei minha equaçãozinha, pessoal. Agora, eu vou colocar número com letra para o lado esquerdo e número solitário para o lado direito. Então, vai ficar 5x. Trazendo esse 2x para cá, lembrando que se não tem sinal à esquerda dele, é porque ele é positivo. Passando para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. igual, esse mais 15 vai passar para o outro lado, menos 15. E estou repetindo o 45. 5x menos 2x vai ficar 3x, igual. Menos 15 mais 45, subtrai e dá o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então vai ficar 30. Portanto, x vai ser igual a 30. Dividido por 3, x vai ser igual a 10. Tchau, 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 tchau.